Fala galera, beleza? Como a gente coloca o emblema do Brasil aqui no FIFA Mobile em 2022? É fácil, a gente vai clicar em configurações, a gente vai clicar em escolher emblema e agora a gente vai subir aqui para 45 de 45, que é internacional, e vai selecionar o emblema do Brasil e clicar em selecionar. Pronto, a partir de agora estou com o emblema do Brasil, inclusive com os gritos da torcida. Forte abraço e até a próxima dica!